Boa noite galera, salve salve galera, está aqui a premiação para os vencedores Primeiro lugar ficou com o Bisca, segundo lugar João Vitor, terceiro lugar Sandrinho, quatro lugar Japa galera Troféu, primeiro lugar troféu é mil reais, segundo lugar troféu quinhentos reais, terceiro lugar troféu é trezentos reais, quatro lugar troféu e trezentos reais galera Vocês vieram nas suas casas, vieram aqui para participar mais uma vez em torneio, torneio realizado com sucesso, graças a Deus Eu só quero agradecer a todos vocês e hoje aqui ficou o japonês Alassouro em quarto lugar, neste dia norte, muito obrigado por ter um parecido Primeiro lugar ficou com o nosso companheiro Sandrinho, até breve já para cadidar o torneio Segundo lugar João Vitor, para todos nós O primeiro lugar hoje vai para Itambé Campeão aí, Itambé galera Galera, agradecer aos nossos patrocinadores galera, Rob Estofado, o melhor estofado em Londrina e região Estamos aí junto com Ideal e Soluções de Limpeza do nosso amigo Alex, um abraço aí para o Alex Estamos juntos aí também com o Hot Dog Lunch do nosso amigo Felipe galera Contamos aí também com uma coisa de Zetec, manutenções em bomba do nosso amigo Zé Estamos juntos aí também com o Garfilme do nosso amigo Abraão, um abraço aí para o Abraão Garfilme galera, em Londrina, estamos juntos aí também com Eric, manutenções, sistema de câmeras galera Um abraço a todos aí, estamos aqui finalizando o trabalho aqui em Paissambul galera, Paraná Transmissão do canal Sinuca Brasil, parabéns a muitos competidores e até a próxima galera Lembrando aí, primeiro lugar, troféu em mil reais Segundo lugar, troféu em 500 reais Terceiro lugar, troféu em 300 reais Quatro lugar, troféu em 300 reais Um abraço a todos e até a próxima Sinuca Brasil Salve, salve Paulo galera Já batemos a meta de mil inscritos hein galera Rumo aos próximos inscritos Tchau, um abraço a todos Minha Argentina Música 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 Legenda Adriana Zanotto